Fala galera, bem-vindo a mais um podcast no episódio de hoje, adoro quando tenho grandes amigos e hoje é um dia dele, é um dia desse e dele também. Estou aqui com o meu grande amigo Bruno Perini, primeiro obrigado irmão, uma salva de palmas aqui pra todo mundo que tá aqui no QG, um salva de palmas pro Bruno Perini. Primeiro obrigado irmão, obrigado por estar aqui. Que isso cara, sempre um prazer aqui vir bater um papo contigo, com a tua equipe, me sinto em casa, muito bem recebido. Lembra, quando eu já gravei um podcast com você, no comecinho do podcast, porque a gente começou faz tempo, mas eu lembro quando a gente tinha acabado de vir pra esse escritório, a gente bateu um papo, mas a gente não gravava ainda. Não, não gravava. Não gravava, era só áudio, era só voz, mas você é o tipo daquele cara que quando eu posso eu te pego, porque uma enciclopédia esse amigo meu, eu adoro, eu adoro falar com quem gosta de aprender. Se ficar elogiando assim eu volto sempre, né? Leonino, né? Você é leonino também, né? Sou leonino. Que dia que você é? Dia 2 de agosto. 2, eu sou 16, cara. Bacana. Sabia. É. Sabia, sabia. Olha, lá em casa é assim, minha filha é 4, minha esposa é 6, eu sou 16. Todo mundo de leão? E minha filha minha agora, que tá na barriga da minha esposa, tá pra vir em agosto também, cara. Que isso, é planejamento isso ou não? Cara, não sei não, acho que a gente gostou, gostou ali. Acontece alguma coisa nove meses pra trás ali, né? Eu acho que a gente tem algum calendário exótico, eu mesmo, se acontece alguma coisa. Mas primeiro, Bruno, a gente tá gravando aqui no comecinho do ano, 2021. Primeiro, como é que foi 2020 pra você? Olha, 2020, né? E até engraçado falar isso, porque outro dia eu tava falando com um amigo meu, do exército ainda, e eu perguntei, como é que foi 2020? E o meu foi muito bom, ele falou, cara, o meu foi horrível. Começou a falar assim, eu fiquei até com vergonha de falar o meu 2020, porque eu sei que foi um ano muito ruim pra muita gente, até próximo de onde eu moro, vários negócios quebraram, restaurantes que viviam cheios, fecharam. Só que 2020 pra mim foi um ano bom, cara. Eu gosto de falar que o meu 2020, no sentido de ter um ano ruim, foi 2019. Foi o ano que eu tava mal das costas, problema de saúde. E quando você tá mal de saúde, tudo perde um pouco da cor, assim, né? O negócio pode estar bem, mas, cara, você não tá aproveitando, você não gosta de viajar, não conseguia nem andar sozinho no começo de 2019. E 2020, não. Eu recuperei forma física, o negócio cresceu. Apesar da pandemia, que eu achei que pudesse impactar, né? A gente teve os melhores números da nossa história. Então, foi um ano mágico, posso dizer assim. Isso que é muito legal. Primeiro, quando... É, obviamente, 2020 foi com uma carga de tensão dura pra todo mundo, né? Sim, sim. Por assim, a gente ficar longe dos nossos avós e pais, aquela toda. E eu deixo até minha simpatia com as pessoas que tiveram um 2020 ruim, né? Mas eu entendo isso. E, geralmente... Mas se a gente for de maneira um pouco mais profunda, tem muita gente que se sente mal por estar indo melhor do que o outro, né? Parece que é injusto isso, né? Ter aquela sensação que... E é muito legal que esse ponto de vista seu não significa que, pro momento ser adverso, não dá pra gente ter bons resultados, se a gente aprender a pivotar, mudar isso e aquilo. Mas, enfim, principalmente no mundo das finanças, a gente tirando um pouco o aspecto, sabe? Que veio uma crise generalizada, né? A gente veio de uma crise de saúde, que foi derivada de uma crise financeira, que acabou no Brasil agravando uma crise política. Mas foi um ano também, pra quem você é expert em finanças, foi um ano que você fala assim, cara, eu vivi 2020, né? Foi. Não teve isso. Porque eu, por exemplo, Bruno, vou falar pra você, eu passei por três grandes crises, não vou falar três assim, mas na minha fase adulta. Mas na época de 2008, eu não tinha nem dinheiro, nem conhecimento. Agora, diferente da 2020, eu tinha dinheiro, tinha caixa e conhecimento. Então, foi diferente. Como é que foi pra você, principalmente você que o teu core é finanças, como é que foi você, por exemplo, estudar 2020, ver uma crise nesse, assim, na pele, ainda você que ensina sobre finanças, fala sobre finanças, foi uma experiência diferente, né? Foi. E até, assim, colocar a prova tudo que eu tava esperando esse momento acontecer, teve esse lance, né? Foi bem interessante isso, porque, da mesma forma, né? A gente tem idades parecidas, cara. Em 2008, eu tinha acabado de começar a investir. Eu comecei, na verdade, em 2006, só que com bem pouquinho dinheiro. Em 2007, eu fui pra bolsa. Era um ano onde o que você comprava subia. Em 2007, você comprava lá ações da empresa de salsichas, assistiu TED, o negócio dobrava em um ano. E aí, em 2008, veio a crise. Só que eu tinha pouquíssimo dinheiro, eu tinha retirado parte do dinheiro do mercado. Dei muita sorte que meu primeiro investimento em ações, eu comprei ações da MMX, que era uma mineradora do Ike Batista. E comprei por um critério horrível, né? Que não deve ser repetido por ninguém, mas é porque ele saiu na capa da Veja, era o homem mais rico do Brasil, um dos mais ricos do mundo. E eu pensei, se esse cara é tão rico assim, ele sabe das coisas. Deixa eu virar sócio dele em algum negócio. E o que dava pra eu comprar, na época, um lote inteiro, era a MMX, que custava uns R$7. E comprei e quase dobrou. Aí vendi e depois veio a crise. Então, eu só acompanhei de fora. A crise que eu peguei real mesmo, durante a minha jornada como investidor, foi a crise do governo Dilma. Na verdade, bem antes da Dilma, o mercado recuperou de 2008 e depois ficou caindo durante seis anos. Subia um pouquinho, caía, mas nunca batia uma nova máxima e na Dilma se agravou. Então, eu posso falar que eu fui formado num mercado em crise aqui no Brasil. Porque era a Bolsa só caindo. Tanto que, é até engraçado, hoje, durante boa parte do meu tempo em rede social, eu tinha mais ou menos uns 30%, 35% em Bolsa. E era considerado um cara conservador. O pessoal falava, não, Bruno é um cara conservador, é um cara pé no chão. E quando eu tinha a mesma quantidade de Bolsa, o mesmo percentual, antes desse bull market que a gente viveu a partir do fim do governo Dilma, lá em 2016, eu era considerado um cara extremamente arrojado. Porque ninguém tinha Bolsa, todo mundo só tinha renda fixa. Como assim você tem 30% em Bolsa? Você é louco. E não era. Não era. E agora, em 2020, eu senti um pouco de todos aqueles anos que foram espaçados, mas tudo de uma vez só. Porque a gente teve uma crise muito aguda, com uma recuperação depois também muito rápida. Em reais, em dólar, a gente não recuperou tudo ainda, porque o real desvalorizou muito. Mas foi uma chance de pôr à prova tudo que eu já falava, em termos de diversificação, ouro, bitcoin. E o bitcoin era como, sabe, pregar sozinho, né? Porque as pessoas mais sérias, com mais nome no mercado, não reconheciam o bitcoin como um ativo. Para eles era uma mania, algo que ia passar rápido. Só que é uma mania agora, que daqui a pouco vai completar 13 anos, e que no último ano valorizou mais de 500%. E como você se sente internamente? Dentro do Bruno, tem um chupa-mundo? Eu sou um cara muito fino, né, cara? Não vou falar um chupa-mundo, né? Mas eu me sinto como se eu tivesse chegado muito cedo para uma festa. Tipo, eu cheguei cedo para uma festa e nem o DJ estava lá ainda. O pessoal estava arrumando as cadeiras e já estava na festa. Agora está começando a tocar a música, entendeu? Eu sinto isso, que eu cheguei na festa cedo demais, mas a recompensa veio, porque... Teador é delícia, né? Pois é, o bitcoin subiu 500% agora, mas já subiu muito mais se pegar desde quando eu conheci. Então, dificilmente eu vou ter uma lucratividade tão alta em algum outro investimento na minha vida, comparado ao bitcoin. Exceto, por exemplo, o meu negócio, né? Que eu comecei sem nada, 130 reais para comprar um material para fazer uma luz, para gravar a minha esposa, não sei lá, que a gente já tinha. E esse negócio, ele multiplicou exponencialmente de valor ao longo do tempo e mudou a nossa vida. Mas tirando isso, nada se compara ao bitcoin. Eu gosto muito da sua filosofia, que partilho muito e tenho uma inspiração assemelhada, que o meu propósito como investidor é preservar o meu capital e aumentá-lo de maneira gradativa. Sim. Eu gosto de deixar isso para as pessoas, porque geralmente aquele cara que está começando agora, ele tem uma expectativa diferente em relação ao investimento, né? Ele vai encontrar a bala de prata. Normal. Ele vai encontrar, assim, o movimento certo ou o negócio que vai fazer com que ele mude. e a gente sabe que o investidor, eu tenho essa filosofia, eu quero me manter investidor para sempre, porque o meu objetivo é preservação do meu capital e o aumento gradativo, óbvio, aproveitando as grandes oportunidades que o mercado tem. Às vezes o mercado, ele dá sinais de grandes oportunidades. Mas isso é passageiro, não é frequente, nem é constante, nem deve se contar com isso. De onde que você... O que que você... Quando olha a sua filosofia de investimento, você tem algumas pessoas que... Bruno, ele é mistura de um monte de gente, assim? Ah, com certeza. Sabe, a mistura é só um pouquinho dele. Eu sei que você gosta muito de Taleb. Gosto, gosto bastante. Gosto muito de Taleb. Onde será que você formou? Obviamente, hoje você tem a sua, né? Mas a gente é sempre derivado de algumas boas misturas. Quais foram algumas misturas que compõem a sua filosofia como investidor? Começando pelo óbvio, assim, até você citou o nome, o Nassim Taleb foi uma grande influência porque ele mudou a minha cabeça quanto a investimento. Eu posso falar que antes do Taleb, eu era o cara que catava moedas no trilho do trem. O que eu quero dizer com isso, né? Você está catando moedas no trilho do trem, você vai ficando um pouquinho mais rico a cada dia, né? Você está ganhando na canequinha, só que quando o trem passa, você perde no balde. Leva uma perna sua e acabou. Você não recupera mais. Então, era esse cara. Eu não ligava muito, por exemplo, para avaliar se um banco é realmente seguro na hora de investir em renda fixa porque tem um fundo garantidor de crédito, né? Então, não teria tanto problema. Só aqui, se você pegar a crise de 2008, o que aconteceu com a versão americana do fundo garantidor de crédito, né? É o FDIC, Federal Depósito Insurance Corporation. Ele quebrou junto. Teve que ser resgatado pelo governo americano. Será que aqui no Brasil a mesma coisa aconteceria? Então, eu vi que não valia a pena ficar correndo um risco que eu não podia quantificar, né? De quanto era para ganhar uma recompensa, sabe? Quase nada maior. Isso veio com o Taleb. Inclusive, eu gosto muito de história, eu analisava muito os investimentos de uma perspectiva histórica. Mas o Taleb também me fez ver que, olha, isso é insuficiente, né? Por mais que você tenha muitos dados do passado, você não sabe o que vai acontecer no futuro. E ele passa isso através daquela analogia do Peru de ação de graças. Ele pegou do Bertrand Russell, que é um outro filósofo que eu acho interessante também, que pegou do David Hume, que era o problema da indução. Que era o quê, né? A analogia do Peru é fantástica porque ela deixa simples. Você tem um Peru numa fazenda e todo dia o fazendeiro vai lá alimentar o Peru. E a cada dia que passa, ele vai comendo, vai ganhando peso. De maneira que se você for ver um gráfico da vida do Peru, ele tá ficando cada vez mais pesado, com cada vez mais bem-estar, felicidade ao longo do tempo. Aí você bota um analista pra ver aquilo, o cara fala, olha só esse gráfico que maravilhoso, todo dia o fazendeiro traz ração. Então a estima que o fazendeiro tem pelo Peru está cada vez maior, só que ninguém sabia que no dia de ação de graças o fazendeiro não ia levar ração. Ia chegar com um machado e acabar aquele gráfico da vida do Peru. E eu levava esse tipo de coisa em consideração. Sabe esse tipo de coisa de ficar olhando a crise que já veio e pensar, se vier uma próxima vai ser mais ou menos assim. Pode ser muito pior. Então não é porque nós tivemos uma crise muito grave em algum ponto da história que a próxima vai ser parecida. Pode ser muito maior. Não é porque os mercados em média recuperam de uma crise a cada... Teve uma crise recuperada em dois anos que na próxima vai ser assim. Pode ser mais rápido ou pode ser mais devagar. Tem crise que demorou 25 anos pra voltar ao topo anterior. Então eu levo tudo isso em consideração. Mas em termos de mistura, eu gosto de muita gente. Mas o Taleb foi um cara muito importante. O Warren Buffett acho que é um referencial pra todo mundo. Mas ele passou a ser menos referencial pra mim depois que eu conheci o Taleb. Porque você pega assim, Buffett é brilhante, investe no mercado americano, baita performance ao longo do tempo, na média ali de 20% ao ano. E aí o Taleb me fez enxergar, tá, mas e se o Buffett fosse venezuelano? Ou se ele fosse armênio? Fazendo a mesma coisa que ele fez nos Estados Unidos, só que em outro mercado ele teria tido sucesso? Não, ele estaria quebrado e ainda ficariam zoando ele, né? Porque ele deixou de gastar o dinheiro pra investir e no final ficou quebrado igual todo mundo que gastou. Então, tem influências, mas eu acho que eu acabei desenvolvendo um estilo próprio. Gosto bastante de criptomoeda. Isso veio da escola austríaca, de alguns economistas, que escreveram muito antes das criptomoedas surgirem, do Bitcoin surgir. só que os caras eles foram quase videntes, assim. Eu li outro dia a desestatização do dinheiro do Friedrich Hayek. Ele falava, cara, a gente tem que tirar o dinheiro na mão do governo. Não sei como vamos fazer isso, né? Não pode ser de uma maneira violenta, a gente não tem como, mas de algum modo temos que criar algo que eles não possam parar. Porque enquanto o dinheiro estiver na mão do governo, eu não vejo como nós teremos um dinheiro de qualidade. Porque sobre um governo, ainda mais um governo democrático, que agrada a maioria, a tentação de ficar criando dinheiro barato para fazer o que as pessoas querem é, do ponto de vista político, irresistível. Então não tem como, tem que ser alguma coisa privada, de fora do governo. Mas como criar algo privado se o governo pode chegar na empresa e proibir? Ele falava, eu não vejo solução, mas um dia isso deve surgir, né? E surgiu. E a gente que gosta de Taleb ler Taleb, quando a gente vê movimentos que aconteceram, por exemplo, essa criação desenfreada de dinheiro, a gente já lembra do intervencionismo ingênuo. Nossa, demais. Você fica nisso ou não? Não, se você pegar o jornal do Brasil, você lembra disso o dia inteiro, né? Só explicando um pouco para as pessoas, o intervencionismo ingênuo, a grosso modo, é quando o efeito colateral de uma ação que você faz se agrava mais do que a própria doença. Essa, de maneira, não é, Bruno? De uma maneira mais simplista, assim, onde você vai querer resolver alguma coisa, você cria um problema de segunda ordem, mas muito maior. Mas você empurra um pouquinho para frente, né? Você empurra aquilo com a barriga. Essa é a história da política no Brasil, né? É. Porque, como a gente tem, não só no Brasil, em qualquer país democrático, nós temos mandatos ali de quatro anos, você tem um estímulo muito grande para pensar no presente e não ligar muito para o futuro. Então, por conta disso, você vê governo se endividando cada vez mais. Passa a conta para o próximo. E passa a conta para o futuro, porque esse problema não é do cara que fez a dívida agora. Quem faz a dívida agora tem mais dinheiro para gastar no presente, enquanto a conta vai chegar no futuro, mas quem vai estar no poder no futuro não é esse cara. Talvez seja até um concorrente dele, um opositor político. Aí seria a melhor coisa do mundo. Porque você gasta agora, fica bem com a população, você passa a ser o governante popular, porque todo mundo gosta de ganhar dinheiro, gosta de ver obra pública sendo feita e não quer saber quem vai pagar a conta. Aí quando a conta chega, é para outro cara, que é obrigado a cortar gastos e cortar gastos é sempre alguma coisa impopular. Então, por isso que é tão complicado, e a gente vê isso na história do Brasil, ter esse tipo de controle. Você pega, por exemplo, o real, a nossa décima tentativa de moeda. E a gente fala que é um sucesso, sendo que você pega uma inflação acumulada desde 94 de quase 600%, mas é um sucesso porque todo o restante foi um fracasso. A gente teve nove moedas que fracassaram. Qual que é o ponto de referência para dizer que é sucesso? Exato, exato. O dólar tem 230 e poucos anos. Você pode falar, o aluno que tirou 5,5 na prova é um sucesso porque o resto da turma tirou 3, mas, poxa, 10 é a nota máxima, então é um sucesso mesmo. Qual que é a tua expectativa para 2021? Eu acho que a gente vai ter um ano, lógico que eu queria dar um outro ponto de vista, mas sendo realista, muita gente fala, o Bruno é meio pessimista, mas não é uma questão de encarar as coisas como elas são. Eu acho que a gente vai ter um ano parecido com 2020. Não vejo a pandemia acabando agora. Ah, tem vacina. Tá, mas vamos vacinar quantas pessoas por mês? 1 milhão? 2? 3? 10 milhões, né? Vamos ser otimistas. Vamos vacinar 10 milhões de pessoas por mês. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. Tem 10 meses e você vacina 100 milhões, ainda falta outra metade. Então eu não acho que vai ser um negócio rápido, em termos logísticos é complicado. E eu acho que isso vai pesar ainda se você tem a doença. E você ainda tem a questão de que ela pode se modificar ao longo do tempo. As pessoas ficam mais receosas, elas evitam fazer certas coisas. Há uma série de medidas que o governo toma que prejudicam o planejamento das empresas e também dos indivíduos. Gosto até de citar o exemplo do que aconteceu ontem. Ontem o Trump falou, olha, tá liberado, o brasileiro não tá nos Estados Unidos. O Biden já falou. O Biden já falou. Não tá mais liberado. Só que teve companhia aérea vendendo promoção, passagem. Então imagina, o cara comprou, já vai ter que pedir o reembolso. Então é complicado isso. Minha esposa, ela queria que a gente fosse pro México. Eu falei, tá, a gente compra passagem agora pra quando? Vai que piora e fecha a fronteira. Então essas decisões, a gente tá falando de férias aqui, mas isso afeta os negócios também. Sim. E acho até que é uma das coisas que mais afetam os negócios, né? Tem um conceito econômico chamado preferência temporal, que a escola austríaca fala bastante disso, escola austríaca de economia, e que é o seguinte, que o ser humano, ele é imediatista por natureza. Sim. Então ele tem que ser ensinado a pensar no futuro. Você pode até pegar, como exemplo, crianças, né? É que agora... É, não tem um ser que seja mais imediatista que uma criança. A vida da criança é resolver necessidade imediata e partir pra próxima imediata. Você tá com sono, né? Ela chora pra alguém botar pra dormir, aí sentir fome e chora, alguém dá comida, é tudo imediato. Ela não pensa muito no futuro. Aí quando a gente vira adulto, a gente começa a pensar no futuro. E o que o governo faz com a gente? Nós sabemos que os investimentos de longo prazo são aqueles que dão mais resultado. Só que como ele coloca uma série de incertezas no meio do caminho, ainda mais aqui no Brasil, onde tudo muda o tempo todo, ele te obriga a ter um horizonte de investimento mais curto. Então, por exemplo, eu não pego às vezes um investimento pra ficar 10 anos porque eu penso, cara, 10 anos, né? Vai ter 3 eleições até lá. Quem vai ganhar esse negócio? Como é que vai estar o imposto lá na frente? Como é que vai estar o Brasil? Então você deixa de fazer as coisas pensando nessa incerteza e foca cada vez mais no curto prazo. Até chegar ao extremo que a gente teve em épocas de hiperinflação aqui no Brasil, antes do plano real, onde as pessoas investiam dinheiro pra pegar no dia seguinte, que era o overnight. Era isso, era botar no banco pra ter a correção e poder usar no dia seguinte. Isso é o máximo da preferência temporal. É pior que criança, né? E o governo obrigou a gente a ficar assim. E 2020, teve alguma coisa que você desaprendeu? Teve uma coisa que você sempre acreditou, mas 2020, ou recentemente, não precisa colocar só nas coisas, 2020, você mudou alguma crença sua, alguma convicção? Teve alguma coisa que você deixou de acreditar? Por conta, pô, eu acreditava nisso daqui, mas isso aqui, puta, eu vi que não dá certo não. Uma pergunta interessante. Teve uma crença que eu reforcei, que é a questão de que... E tem aquela que também no momento, puta, sabia que essa convicção era importante. Essa era importante, que foi a questão de dívida, né? Eu sou muito intolerante com dívida. E eu sempre falo que quem tem dívidas precisa que as coisas deem certo. E isso aconteceu em 2020. O cara que ele tinha caixa, ele ficou mais tranquilo, pensando até em bolsa, em negócio, ele conseguiu comprar ativos por melhores preços. Quem tinha dívida, não. O cara já precisava que as coisas dessem certo e de repente ele começou um negócio com dívida, veio o lockdown, o negócio dele ficou fechado, sei lá, um mês, ele já quebrou. Teve um monte de negócio quebrando assim. Então essa parte das dívidas foi uma confirmação daquilo que eu já pensava, né? Agora uma coisa que eu desaprendi ou que eu deixei de acreditar... Ou já você não é mais no teu composto de coisas que você se agarça, vai, essa aqui... Essa aqui deu uma... Eu sei de uma coisa só, não que você deixou de acreditar, mas sei que você está muito no movimento de equity agora, né? Isso sim. Isso, eu não sei como você olhava para equity há três anos atrás. Não, eu nem olhava para isso. Eu olhava para isso, tipo, empresas da bolsa, eu estou comprando ação, então tem parte do equity. Você tem uma forte geração de caixa, mas eu acho que isso é muito comum, Bruno, eu falo também por mim, mas eu acho que é muito comum, principalmente nas pessoas mais jovens, elas não olham muito para equity, olham mais para geração de caixa. Não, é um negócio que tem que ser ensinado, né? Tem uma frase do Seneca que eu gosto muito, que ele fala que aquilo que é bom precisa de mestre, né? O que é ruim você aprende sozinho, né? Os maus hábitos não precisa de mestre nenhum, você vai e aprende. E essa questão do equity foi uma coisa que eu tive muita influência do Tiago, do Nigro. Por sinal, hoje é um dia muito importante, né? A gente está gravando aqui um dia muito importante. Furo de notícia no teu podcast, né? Furo de notícia aqui no meu podcast, ele avisou há alguns minutos aqui, algumas horas no Instagram, oficialmente o Bruno Pernini é sócio do Tiago Nigo, agora tem participações no grupo Primo Rico. Exatamente. Eu tenho certeza que vai ser um arraso porque eu amo os dois, o Joel também, a Lalas, todo time, time fera. Não, demais. Eu falo que eu me tornei sócio de alguma das melhores pessoas que eu conheço, pô. Muito legal, né? É muito bacana. Muitas pessoas perguntam o seguinte, pô, Caio, eu tenho uma irmã aqui, um irmão, eu tenho um amigo, você acha que eu faço um negócio com eles? Eu não sei de quem que é essa expressão, né? Mas a melhor coisa é você formar amigos nos negócios, não fazer negócios com os amigos. Foi o Rockefeller. Foi o Rockefeller que foi. Foi. É uma frase que é mais ou menos assim, cara, é muito legal, né? Quando acontece de maneira natural, né? Você vira sócio de alguém que você acaba gostando e fortificando. E foi justamente isso, né? O Rockefeller falava que preferia amizades surgidas nos negócios do que negócios surgidos na amizade. É isso aí. E quando eu conheci o Tiago, através do Tiago eu conheci todo o restante das pessoas, grande parte do meu network veio dele, o Joel, por exemplo, eu conheci pelo Tiago. E o Tiago não era ainda o Primo Rico. Ele já tinha um canal que tinha umas 300 mil pessoas, mas estava começando esse negócio de educação financeira aqui no Brasil com mais força. e eu tinha 10 mil pessoas no YouTube e no Instagram também não era muito diferente disso. Eu fui no evento do Pai Rico, Pai Pobre do Robert Kiyosaki, né? Que teve aqui no Brasil que o evento em si não foi muito legal. Ele foi até avaiado no evento e ofendeu a audiência, né? Ele é muito louco. É. Ele é muito... Quem já viu o Robert Kiyosaki? Eu gostava mais dele antes de ir no evento. Os livros dele são mais... Porque assim, é diferente, né? Ele como escritor é diferente como ele em público, assim. Não que ele seja uma pessoa... Não, mas... Não, aí foi um momento infeliz dele. Ele como comunicador não é um ótimo escritor. Não é como escritor. Mas o ponto alto do evento foi que o Thiago estava lá, eu encontrei com ele e falei, pô, parabéns pelo trabalho, a gente pode tirar uma foto junto. Aí tiramos uma foto e eu postei no Instagram. E aí quando eu postei, ele viu, nossa, o Bruno fala de finanças e tem uma audiência. Ele também era pequeno no Instagram na época. Ele tinha, sei lá, umas 50 mil pessoas e eu tinha umas 30. Pequeno entre aspas, né? Estou falando em comparação a hoje. E aí a gente começou a se falar e disso aí surgiu uma amizade ao longo do tempo. Apesar da gente ser concorrente no mesmo nicho, a gente ficou amigo. Tudo a gente viu que tinha um problema em comum, que era essa questão do equity que você falou. Porque os nossos negócios são muito bons, estão em nicho que está crescendo pra caramba, super quente, geram muito caixa. Só que o meu negócio é altamente dependente de mim e o negócio do Thiago também é altamente dependente dele, né? E a gente começou a resolver esse problema de ter uma eu presa em vez de ter uma empresa. Uma empresa focada só em mim é uma empresa de uma pessoa só. Aí eu comecei a descentralizar minhas fontes de receita. Minha esposa, ela tem também produto digital. Lancei um da minha irmã de leilão de imóvel, que deu super certo. Uma pessoa que estava com a gente há muito tempo, foi a primeira pessoa que eu contratei pra trabalhar. A gente colocou também pra lançar um produto. Ela tinha uma expertise na área de criar produtos digitais. Fazia isso pra outras pessoas. Então comecei a descentralizar. E o Thiago foi fazendo a mesma coisa. Colocou o Joel no time dele, pegou o Iezer, tinha outras fontes de receita. E uma hora a gente foi conversar, ele falou, cara, você não acha que um mais um aqui dá mais do que dois? Eu falei, eu acho, acho sim. Vamos fazer acontecer então? Eu falei, ah, vamos. E aí agora nós temos uma empresa com uma fonte de receita mais descentralizada, menos dependente de uma pessoa só. E a gente pode pegar esse caixa que a gente gera pra criar outros negócios ainda menos dependentes da gente. Então esse foi o caminho. E isso do equity, o meu start pra isso, teve dois. A primeira vez que eu pensei no assunto foi quando o Flávio Augusto falou disso e eu ouvi. Ele fala direto disso do caminho do equity. Eu falei, caramba, interessante isso do caminho do equity. Mas eu pensava, não é pra mim. A minha empresa, ela gera muito caixa, mas eu sou a empresa. Eu não vou conseguir vender parte disso pra alguém. Só que aí o Thiago Nigro foi lá e comprou parte do canal Jovens de Negócios do Breno Perrucho. Falei, caramba, ele comprou parte dos jovens, do nada, era um canal, e agora ele comprou 20% então o canal vale 5, porque tem um restante na mão do Breno. Falei, olha só, eu até coloquei isso no meu curso falando sobre equity, dando um exemplo. Eu falei, eu tenho que conseguir descentralizar pra fazer isso um dia. Acabou que aconteceu pouco tempo depois, em 2021 já começou com essa novidade. E é legal você pegar o feedback da galera. É muito bom, porque eu estava falando, eu vou resolver esse problema, vou resolver esse problema, vou deixar de ir para os Estados Unidos que eu queria mudar pra lá, já tinha falado contigo, inclusive, peguei dica. E eu falei, não vou mais, porque eu vou ficar aqui no Brasil por um motivo. E muita gente já começou a mandar, vai virar sócio do Primo Rico, vai virar sócio do Tiago Nigro. Quer dizer, se o pessoal já estava falando o que ia acontecer, porque na cabeça deles fazia sentido. Eu até peguei, printei várias das mensagens e mandei lá no grupo que a gente tem interno, e falei, olha, fazia sentido mesmo, o pessoal está colocando, pô, fazia muito sentido. Então foi isso. É animal. E principalmente, a gente está no começo de ano, você tem algum ritual, assim, começo de ano, colocação de metas, como é que é o seu ritual de começo de ano? Eu estava segurando as minhas metas, porque esperava dar essa notícia para as pessoas. Mas eu tenho, eu sinto com a minha esposa, a gente define várias coisas no começo do ano, meta de faturamento da empresa, por exemplo, a gente coloca uma meta individual para cada um, coloca uma para a empresa, que seria um somatório dessas metas. Geralmente, a gente bota uma gordurinha, porque a gente tem que falar que um mais um tem que dar mais que dois. Então de algum jeito vai surgir mais coisas ali. Coloco meta em termos de condicionamento físico também. Nessas, no ano passado, eu coloquei alguns índices que eu queria bater. Esse ano eu mudei isso. Eu falei, vou colocar umas metas de esforço, por exemplo, malhar 250 dias no ano. E aí o que vier de resultado veio desse esforço. Você veio pelo, você desceu um ponteiro, em vez de ficar no ponteiro das horas, você foi ali para os minutos, ponteiros que são menores, mas vão dar consequência para maiores. Porque se você bota uma meta, por exemplo, ano passado eu coloquei de fazer 50 flexões de braço novamente. Porque eu fazia isso no exército, mas fiquei um ano ruim das costas e fiquei com um condicionamento horrível. Eu falei, quero voltar a isso. Só que para fazer 50 flexões, eu tive que treinar durante o ano todo. Eu falei, vou focar no treino e o que vier de resultado já vai vir, né? Esses 50 aí, por exemplo. Se eu treinar bem, isso vai ser uma consequência. Mas eu tenho essas metas assim. Eu acho que é muito interessante, porque você não tem meta, você é igual um navio que não tem um porto de destino, né? Não adianta muito. Você fica vagando por aí, meio perdido. Quem sabe para onde quer ir, ganha tempo. É aquela analogia de uma estrada rápida. Aliás, uma estrada com duas pistas, a rápida e a devagar. O cara que sabe para onde vai, ele pega a pista rápida e vai embora. O cara que não sabe, fica na pista lenta, olhando tudo que é placa de saída, pensando, essa saída é para mim? Ah, não sei. Mas ele está devagar. A próxima é para mim? Talvez seja. Ele vai, pega a saída, dá uma volta lá. Não, não é. Aí tem que voltar para a estrada. Então, sabendo para onde você quer ir é mais rápido. Você tem duas coisas que são muito legais. Você adora, adora o que eu sei, convivo contigo, você adora. Histórias de guerra, às vezes passado. Você olha muito para trás, que são indícios do futuro também, né? A melhor maneira de se olhar para o futuro é olhar para o que já aconteceu, né? História em si, né? Sim, dá um indício, né? Dá um indício, né? Não quer dizer que vai ser. Não quer dizer que vai ser, mas... Exato, né? Previsões não são profecias, né? Perfeito. E você gosta muito de mitologia? Gosto bastante. Por quê? Eu gosto muito, me fascina, mas você gosta muito mais que eu. Por que você gosta tanto assim de mitologia? E também do estudo? Tem um pouco, por causa desse, enfim, da sua veia mais militar, você gosta de estudar as grandes guerras, você gosta por conta disso? E da mitologia em si? Porque é algo mais... Não vou falar mais abstrato, mas tem, enfim, ele é diferente do que... Por quê? Bom, são vários motivos, né? Começando com a parte da mitologia, eu gosto porque, primeiro, mas isso eu aprendi depois, então estou justificando algo que eu já gostava com algo que veio depois, mas é interessante, eu passei a gostar mais. Na Roma Antiga, o homem culto era aquele que conhecia os mitos. Depois que eu descobri isso, eu falei, nossa, olha só, mas é verdade, porque eu sempre admirei as pessoas que tinham essa cultura. Você não sabia disso? Não sabia, não sabia. Então alguém fala, nossa, como ele é um Lorde, né? Estou sendo sincero, eu não sabia disso. Mas quando eu descobri, eu falei, faz todo sentido, porque é bom conversar com alguém que tem um nível de cultura elevado, né? Você sente que você está aprendendo. E eu falei, eu quero ser essa pessoa. E eu sempre li muitos livros, assim, de romance, alguns mais velhos, né? Esse ano eu peguei para reler, por exemplo, no ano passado, na verdade, O Conde de Monte Cristo. Ele é um personagem romântico. E ele é perfeito, cara. O cara é rico, é bonito, é forte, é inteligente, é não sei o quê. E o pessoal falou, romantismo é exagerado. Eu falei, ah, se você dá um gás, eu consigo ser um cara desse tipo aí. Então eu gosto disso, dessa parte do... 50 tons de cinza do passado, né? Isso, isso. E eu gosto dessa parte, assim, eu falava, eu preciso ter cultura, então eu tenho que estudar esses mitos antigos, até porque essas histórias antigas, se chegaram até aqui, chegaram por um motivo, né? Porque elas devem ter algum ensinamento a ser passado para a gente, algum moral. e por isso eu gosto de estudar essa área. E ela é muito boa também porque ela me dá analogias que eu posso usar em outras áreas da vida, como, por exemplo, no mundo dos investimentos. Fica mais fácil você partir de um conceito já conhecido das pessoas, né? Para um conceito que elas não conhecem ainda do que você ficar inventando a coisa do zero. Se eu for explicar, por exemplo, o que é uma toranja, sei lá, aquela fruta, sabe? Você pode falar, olha, é uma laranja, só que se abre é vermelha. É mais fácil a pessoa visualizar do que, ah, não, é uma fruta que ela nasce em tal árvore, a tal altura, em tal tipo de clima. É muito mais abstrato. E a mitologia, as pessoas podem não conhecer no detalhe, mas são histórias. E o ser humano, ele aprende bem através de histórias. Isso aí, você vê, tem tribos indígenas que não têm escrita e passaram seus mitos durante milhares de anos, chegaram até hoje, porque é uma história passada de tradição oral. E é mais fácil para a gente lembrar de histórias, onde você vê um nexo nos acontecimentos, mesmo que seja alguma coisa mais fantástica, você vê as coisas acontecendo, do que de números, de coisas mais abstratas. E é legal porque uma das maiores habilidades bons comunicadores é trazer a analogia porque faz com que as pessoas entendam contextos de maneira mais simples, faz com que crie campos visuais para o aprendizado de algumas coisas. É que nem, por exemplo, quando a gente dá o exemplo de Atlas, que carregava o mundo em suas costas. Exato. E eu acho que você também fez essa analogia quando a gente explicou a responsabilidade que as maiores empresas no índice da Bolsa tinham e na verdade cautela, cara. Está alto porque Atlas está fazendo a sua função de carregar o mundo nas costas. Por exemplo, Amazon, Apple, estão levando o índice lá em cima. Então as pessoas entendem com esse tipo de história. E fica também lúdico. Isso. É bacana. E realmente foi essa analogia do Atlas, que era um titã que foi condenado a segurar os céus e você pega lá as Big Techs americanas e elas estão segurando o índice acionário no topo. Então eu falei, pô, casa perfeito. Um outro dia eu fiz uma analogia da história de Prometeu, que ele foi condenado por Zeus a ficar acorrentado no topo do Cáucaso e todo dia uma águia ia lá para devorar a parte do fígado do Prometeu. E os gregos eram tão conhecedores do homem que eles sabiam que o fígado era um órgão que se regenerava. Então todo dia a águia devorava, o fígado se regenerava para ser devorado novamente no dia seguinte. Os gregos eram muito criativos no seu castigo. E o interessante é que eu falei, olha, Prometeu ele recebeu essa punição porque ele deu fogo para o homem. Isso seria a metáfora do conhecimento dado ao homem. E eu falei, a mesma coisa, eu fiz uma analogia com o Bitcoin. O Bitcoin é punido porque ele está devolvendo a liberdade às pessoas. Então os governos querem proibir, eles tentam dar uma segurada, eles falam mal, falam que por exemplo só serve para lavagem de dinheiro, para tráfico de drogas. Ele é usado para isso? É, assim como o dólar também é usado para isso. Já fizeram estudo nos Estados Unidos e viram que 80% das notas de dólar de 20 dólares para baixo tinham resquícios de cocaína porque é usado em tráfico de drogas. Então tem esses pontos, eu acho que a gente aprende bem assim. E a parte da guerra, também é história. São exemplos que eles podem ser usados porque quase todas as guerras depois de um certo período, além de serem embates militares, também eram econômicos. Você pega Napoleão invadindo a Rússia, ele levou um monte de rublos falsos para ficar comprando o suprimento dos russos com dinheiro falso. Se você enche o mercado de dinheiro falso e naquela época não dava para perceber direito, não havia mecânica de segurança nas cédulas, você está aumentando a inflação daquele local. Pegando ainda o exemplo de Napoleão, isso está até no livro do Conde de Monte Cristo, quando Napoleão foi até a Rússia, depois os russos foram até a França e destronaram ele com a ajuda do restante das alianças da Europa. Aí Napoleão foi exilado para a Ilha de Elba, que é do lado da França. Você olha assim e fala que ideia bosta, né? Pô, manda o cara para longe. Mas ele ficou lá e voltou para o governo de 100 dias, deu um golpe na França novamente. E é engraçado porque você vê na narrativa da história que quando souberam que o Napoleão ia voltar, teve um cara que era o Villefort, era o procurador do rei, ele chegou para o sogro dele e falou, você tem títulos da monarquia francesa? Ele falou, todo o meu dinheiro está lá, venda tudo. E por que é para vender tudo? Porque o Napoleão ia voltar, aqueles títulos iam valer zero. Porque ele ia falar, essa dívida não é minha não, essa dívida é do rei que foi destronado. Então se virem. E o cara vendeu tudo quando o preço estava alto, Napoleão voltou, só durou 100 dias, caiu, o dinheiro dele estava preservado, provavelmente ele botou em ouro. Então tem muita coisa que você aprende através, pelo menos em termos de raciocínios econômicos, através da história das guerras. Você ficou no exército durante 10 anos? Foram 11. 11 anos. O que mais você aprendeu no exército? Cara, tem tanta coisa assim, eu seria uma pessoa muito diferente se eu não tivesse entrado no exército. Eu posso até falar que, de certa maneira, eu devo minha vida ao exército porque o meu pai é militar. Ah, legal. E quando eu tinha 3 anos eu me queimei. Foi um incidente que aconteceu envolvendo álcool e uma churrasqueira. Meu pai foi acender o fogo e deixou o álcool próximo da churrasqueira. Eu com 3 anos peguei e joguei a garrafa de álcool lá e eu queimei quase o corpo todo. Caramba, irmão. Só que eu era muito novo, sobrou uma cicatriz na mão, uma na barriga, mas é quase nada porque eu era muito novo e porque o plano de saúde do exército pagou o meu tratamento todo. Só que esse plano, ele cobriu uma malha que eu tinha que usar para não ficar com a pele muito cheia de oscilações, que era nacional, que não era a melhor que tinha. E existia uma malha que ela era comprada fora do Brasil, acho que era nos Estados Unidos, que era muito mais cara. E o plano não cobria isso. Mas o meu pai foi falar com o general para ver se teria como fazer alguma coisa nesse sentido. O general falou não, não tem porque é legislação, mas eu te empresto o dinheiro. E esse general emprestou o dinheiro para o meu pai, já até morreu esse general, para o meu pai pagar aos poucos, só que era pagar aos poucos numa época de hiperinflação, porque não era plano real ainda. Isso aí foi em 91, era cruzeiro. E olha o que esse cara fez. Então ele aceitou ter uma perda no bolso dele para ajudar um subordinado dele. Então eu considero que eu entrei no exército para pagar uma dívida que eu tinha. Que legal, cara. E quais foram alguns conceitos? Porque eu acho que você foi num jantar nosso, a gente estava, enfim, uma das últimas vezes que a gente se encontrou, você falou que não são os disciplinados que entram no exército. Isso eu achei muito legal. Foi ao contrário. Foi o seguinte. Não são os disciplinados, não, ao contrário. Não é no exército que te ensina a disciplina, são os disciplinados que entram e aprimoram. Uma parada assim. Isso, foi isso. Porque o pessoal geralmente, o Bruno é um cara disciplinado, ele foi militar. Então o Bruno deve ter aprendido a ser disciplinado no exército. Só que eu vejo o exército muito mais como um mecanismo de seleção do que um mecanismo que realmente cria essa característica nas pessoas. Porque passam no concurso, sei lá, 700 pessoas, foi o que aconteceu na minha turma, eram 400 vagas, só que o pessoal vai e em duas semanas alguns já vêm. Cara, esse negócio não é para mim. Porque o cara é muito pouco disciplinado, ele já vai embora. Quem fica são os que têm uma tendência maior a serem disciplinados, entendeu? Então não é que o exército ele não aprimora essa característica. Eu acho que aprimora. Mas você já tem alguma coisa inicial. É que nem botar todo mundo para correr 100 metros, né? Você vai ter uns caras que vão ter mais aptidão, outros menos. Aí esses que têm mais vão treinar e podem chegar a um nível olímpico. Mas alguém de fora olha lá o corredor de 100 metros olímpico, o cara todo forte, pensa, vou começar a correr 100 metros porque vou ficar forte. Não, a verdade é que aquele cara corre 100 metros em nível de elite porque ele é muito forte. Você não vai começar a nadar e vai ficar igual o Michael Phelps. Ele nadava naquele nível porque ele já tinha aquele corpo, ele foi selecionado para aquilo. Tem alguma coisa do exército que você usa como filosofia para os seus investimentos? Tem mantras. Tem mantras. Tem, tem, cara? Tem, tem. No exército a gente sempre fala que quem tem um não tem nenhum. Ou seja, você tem uma coisa só, cara, você não tem nenhuma. Você vai perder aquela coisa e não tem um backup, né? Boa. Então eu vejo isso no mundo dos investimentos porque a gente hoje no mundo moderno procura cada vez mais otimização. Só que o mal do otimizado é que quando algo dá errado ele quebra. Eu procuro redundância. E isso eu peguei do exército. Então ao invés... Até a natureza, na verdade, se você começar a observar, ela também é redundante. A gente tem dois olhos, dois ouvidos, dois braços, dois rins. Se tiver um problema, um outro rin ainda sustenta o corpo. Infelizmente não temos dois corações e duas colunas. Eu teria feito um bom uso no ano passado da coluna. Mas não tem. Mas a redundância é importante. Eu saltava de um avião quando eu estava no exército, eu era paraquedista, que tem quatro motores e é capaz de voar com apenas um, que é o C-130, um avião americano. Então se os investidores modernos projetassem aviões, teríamos muito mais acidentes. Porque os caras não estão pensando em redundância. E tem uma outra palavra que eu gostava muito no exército. Qual? O Nassim Taleb ele criou o termo antifrágio, não existia. Ele criou, porque ele viu que eu preciso de algo que seja o contrário de frágil e o pessoal fala que o contrário é o resistente, o robusto, mas isso é só o meio do caminho, precisamos de algo que se beneficie quando alguma coisa der errada, é o antifrágio. No exército eu vi o pessoal criar o termo antiburro, porque falava temos que criar alguma coisa que seja antiburro, ou seja, que se beneficie com uma estupidez, é tipo isso. Tem que ser tão simples que o cara burro não consiga não fazer, entendeu? Boa. Era isso. E aquilo é brilhante. Tinha alguma coisa? Agora estou curioso. Qual é uma das coisas antiburro? Não, eu sempre falo para a minha equipe, cara, isso aqui tem que ser antiburro, né? Se tiver, sabe, você tem que botar uma pessoa que não entende nada daquilo e ela tem que conseguir fazer. Tá assim? Não. Então vamos tentar melhorar ainda. Eu gosto muito de uma expressão que é a seguinte, o sábio pega algo complexo e facilita, enquanto o tolo pega algo simples e dificulta. Então a habilidade do sábio é a simplificação, é o caminho da sabedoria, né? Então antiburro significa caminhar para a simplificação de qualquer coisa. Seria isso, justamente. E até, olha que você concorda com isso, o conceito de perfeição não é ter mais o que adicionar, não tem mais o que tirar. Exato. O cara está perfeito porque não dá para tirar mais nada. Está simples, está antiburro. Com certeza. Durei o antiburro. É muito bom, né? Muito bom, cara. Muito bom. Pense no seu negócio, pense na sua realidade, aonde você tem que aplicar o antiburro. Escrever um livro antiburro. Tipo antifrágil, né? Pô, o título vende, hein, cara? Brunão, qual que... Já definiu alguns livros para ler desse ano? Tem, tem livros que eu quero ler esse ano que todo dia... Como que você define esse seu planejamento de leitura? Como que você define? Eu estou lendo, né? Eu tenho até que postar a foto dos livros lidos nesse ano, mas se pegar, em 2018 eu coloquei uma meta muito fora da realidade, assim, de ler pra caramba. Li o ano todo, não consegui bater a meta, mas li muito. 2019 eu li menos, 2020 eu li também um pouquinho menos, mas eu estou focando em ler livros que eu acho que vão me agregar por mais tempo. Ou seja, né? Já que eu citei um Conde Monte Cristo, é um livro que ele foi escrito no meio do século XIX. E ele é um sucesso desde então, né? Então provavelmente daqui a 50 anos... É feito lindic. Vai ter gente falando do Conde Monte Cristo, pra mim é mais fácil. Eu tenho um nível cultural pra conversar, em comparação a ler um livro, não é que não devemos ler livros lançados agora, mas acho que é mais difícil eles durarem 50 anos no futuro. Tem até uma passagem no Conde Monte Cristo que é muito boa, que não é sobre livros, mas acho que é sobre obras de arte. Que alguém fala pro personagem principal, o Poedemont Danté, fala assim, eu não gosto das obras de arte modernas. E ele fala, você está absolutamente correto. Era uma mulher falando pra ele, porque, minha cara, as obras de arte modernas têm um grave defeito, elas não tiveram tempo de virar antigas ainda. Isso é muito legal. É muito bacana. E esse ano tem alguns que eu quero ler. Eu tô com os cartas de um estoico, né? Do Sêneca, são três volumes, eu já li o primeiro volume, tem outros dois pra ler. Eu pretendo reler também sobre a brevidade da vida, que é um bem pequenininho. Nossa, isso é uma delicinha. É, muito bom. Eu gosto bastante dessa parte do estoicismo. Qual foi o seu maior ensinamento do estoicismo? Marco Aurélio, enfim, qual que você acha que é o Poedemontaldo? Como você resume o estoicismo assim? Ah, cara, o estoicismo, diferente de outras correntes filosóficas, ou de filósofos que vieram antes assim, tipo Tales de Mileto, Demócrito, caras focados em pensar no cosmos, né? O estoicismo é muito mais um caminho interno, moral, né? Pra aprimoramento. De focar naquilo que você consegue controlar e meio que aceitar aquilo que você não consegue. Então, me deixou muito mais tranquilo. O Sêneca, ele tem uma frase que ele fala assim, que pra você viver em paz, né? Você tem que ter, viver feliz, você tem que estar em paz com os defeitos dos outros e em guerra contra os seus, né? Tentando se aprimorar a cada dia. Chega no final de cada dia e pensa, né? No que estou melhor hoje? Trata com mais rigor aquilo que é mais débil em seu caráter. Então, eu posso falar que sou uma pessoa melhor depois que eu conheci o estoicismo. Eu gosto muito. Eu gosto da filosofia do estoicismo porque esse, a gente ter o foco, né? Aquilo que você foca expande. E é prático, né? É prático, cara. É prático e é sobre você, não é sobre o outro. Então, tira um pouco esse senso de impotência, né? Porque sobre nós temos o total controle. Então, por isso que eu gosto dessa filosofia. Que bacana. Puta, dá uma ter papo contigo, irmão. Pô, sempre que quiser, você sabe que quem me chamando eu venho. Dora que eu falo contigo. Se você pudesse, assim, né? Puta, uma, não sei se você define sempre um tom, mas uma prioridade ou, eu sei que esse ano o teu foco é, sabe, é equit, é gerar esse tipo de resultado, mas, você tem alguma, 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 é difícil pra gente fazer, quando eu faço essa pergunta, eu falo, pô, cara, que merda, você odiaria responder essa pergunta, né? Mas, você tem alguma, alguma frase que você leva contigo? Eu sei que você não tem nenhuma tatuagem, né? Porque você fala, né? Não. Não tem, porque você fala, eu tenho uma na bunda, uma fadinha, fica confessado, tô brincando, não tenho não. Você fala, você fala que Ferrari não tem adesivo, já viu Ferrari de adesivo? Mas, eu já pensei em fazer uma tatuagem, até discutir com a minha esposa, eu pensei em fazer um cisne negro. Sério? É, eu pensei em fazer. Inclusive, tem um aluno meu que ele falou, ah, eu faria pra você, né? Porque ele trabalha com tatuagem, mandou assim, mas eu fiquei de pesquisar e não fui pra frente. Vai que alguém não entende? Um cisne negro, cara? Pois é. O Bruno adora ganso, o que ele cria patos, o que ele faz? Aposto que tem alguém aqui que não entendeu, mas explica porquê. Pouco que a gente sabe, mas eu sou um dos maiores criadores de cisnes do Brasil. Não é isso não, pessoal. Inclusive, relativo ao primeiro livro que estourou do Taleb. Não foi o primeiro que ele escreveu, mas foi aquele que fez mais sucesso, que é A Lógica do Cisne Negro. Onde ele fala, novamente, pegando aquele problema da indução, que eu falei da vida do Peru, ele pega a seguinte analogia, que não importa quantos cisnes brancos você tenha visto, isso não é o suficiente pra você poder falar que só existem cisnes brancos. porque a ausência de evidência não é evidência de ausência. E ele dá um exemplo da Austrália. Antes de descobrirem a Austrália, os biólogos falavam que uma das características dos cisnes era, olha, eles são brancos, todos os cisnes são brancos, porque ele já tinha observado milhares de cisnes brancos, até que foram na Austrália e viram um cisne negro. Então, uma única observação, ela tornou erradas uma série de observações anteriores. E isso você pode usar no mercado financeiro, né? Essa empresa é incrivelmente sólida há não sei quantos anos. De repente, ela vai lá e quebra. Então, ausência de evidência não é evidência de ausência. Acho que esse é um conceito muito importante. E eu pensei em tatuar um cisne negro porque ele é representativo. O mundo evolui partindo de cisne negro em cisne negro, que seriam esses eventos inesperados, né? Na verdade, a característica de um cisne negro segundo o Taleb é que são eventos altamente impactantes, inesperados, mas que, depois que acontecem, se tornam óbvios. é óbvio que podia acontecer as torres gêmeas, né? Que uma hora alguém ia jogar um avião lá nas torres gêmeas. É óbvio que tinha chance disso acontecer, mas só é óbvio depois que aconteceu. Antes, ninguém previu o que poderia acontecer. Então, esses negros te deixam mais previdos. Você usa a tua ignorância a teu favor. Isso. Você não sabe, né? Nunca sabe o que vai acontecer no mundo, mas você tem que pensar na sua exposição ao que acontece no mundo. Então, eu não sei quando vai ser uma crise financeira, quando teremos uma próxima, se o mercado vai cair, se ele vai subir. Quando alguém te pede previsão, como você contorna? Como é que você fala? O que é que você acha que vai acontecer? Porque a galera adora isso, né? As pessoas, elas são doidas para que alguém fale para elas o que fazer. Isso vende muito. Você quer vender bem? Então, comece a dar previsões para as pessoas. Elas adoram isso, né? Você vai errar um monte, né? Mas você dá 100 previsões, acerta 20 a 80. Foca nas 20 que você acertou. É tranquilo. O pessoal do mercado financeiro faz isso o tempo todo. É por isso que a gente vê, principalmente na internet, tem um monte de cara falando o que vai acontecer. um gênio. Tá vendo? Eu sabia. É assim, o que acerta fala, tá vendo? Isso se deve às minhas habilidades. Inteligência acima da média, pesquisa. Aí quando erra, o mesmo cara fala, o mercado é fogo, né? É imprevisível. É assim que acontece, essas são as regras do jogo. Mas eu pensei realmente porque eu acho que é um conceito muito importante. E já que você pediu uma frase, dá para deixar várias, mas eu acho que essa ausência de evidência não é evidência de ausência ou correlação na causalidade. A gente tem mania de querer procurar correlações em coisas que são independentes muitas vezes, né? Se a gente ver duas retas subindo ao mesmo tempo, a gente pensa, devem estar correlacionadas e talvez não tenham nada a ver uma com a outra. Bruno, sei que você vai voltar com o seu canal do YouTube, né? Vou, esse ano é uma das coisas para fazer. Eu só quero deixar registrado aqui porque depois vocês pegam esse pedaço aqui do podcast e cobram o Bruno lá no Instagram dele. Você falou no podcast lá no começo que ia gravar vídeo. A galera adora os seus vídeos. Mas vamos. Como é que está no seu YouTube? A cobrança lá na empresa já começou, já, né? O Caí que veio falar comigo e falou, e aí? É, você virou o Tiago. Onde é que a gente vai voltar? Não, o Tiago é uma máquina de produzir, né? É, o cara é bravo. E você está naquela atmosfera, o Joel também produz pra caramba, você não fica pra trás, né? Você tem que ir. Mas ano passado eu tirei quase que férias do YouTube porque eu peguei muito tempo para regravar o meu curso de Viver de Renda. Foram seis meses regravando e aquilo me consumiu bastante. Foram 30 horas de gravação mais 30 horas de preparo de conteúdo de lives que eu faço também no curso. E aí o YouTube ficou meio de canto e eu vi que mesmo sem o YouTube as minhas vendas estavam aumentando. Eu pensei, ah, vou focar mais no Instagram que eu gosto mais, é mais fácil de fazer, prefiro. Isso de ser mais fácil de fazer muitas vezes é uma armadilha pra quem está começando, né? Porque como é fácil de fazer todo mundo faz, então não tem muita barreira de entrada. E o YouTube por ser mais complicado, eu acho que de certa maneira se você tiver um pouco mais de profissionalismo, você cresce mais rápido lá. Só que foi um ano que eu parei no YouTube, mas eu já colocava assim, poxa, eu tenho que voltar porque tem 500 mil inscritos lá, não posso deixar esse pessoal. Sim. Entendeu? E esse ano eu já coloquei como meta, foi até antes da gente celebrar ali o negócio, que eu iria voltar. Depende do que acontecesse, eu já queria voltar pra gravar vídeos lá no YouTube. Mas vai fazer um rebrande, assim, deixar mais bonito. Ou seja, Brunão, Bruno Perini, 2021 com tudo, força total, tô muito feliz, irmão, por você, muito feliz por nossa nova jornada. Eu também, né, pela notícia aí. Poxa, obrigado. Porque sabendo com antecedência também que você seria pai de novo. Quando você vai ter filho? Então, isso cobra muita gente. cobram muita gente. Malu, aqui, ó, quando você vai ter filho? Minha avó vai te mandar um direct, adorei você, Caio, porque ela é uma das pessoas que mais cobra, né? A gente tinha um planejamento de ter filho dentro dos próximos dois anos. Legal. E eu já falei pra Malu que por mim é quando ela quiser. porque eu já tô pronto. Que homem, senhoras e senhores. Esse é dos meus. Mas isso mexe muito com a vida da mulher. Malu, ela também tem os negócios dela, né? Sim, sim. Que estão indo super bem também. Até engraçado. A Domenica tá aqui, ela segue a minha esposa. E, poxa, Malu teve um ano que ela mudou um pouco a área de abordagem dela no Instagram. Ela começou a falar também dessa parte de sexo, de relacionamento. Deu super certo. Malu, ela ganhou mais em link de afiliado em venda de vibrador do que eu ganhava como militar, pô. Sendo que eu jurei dar vida pela pátria. Entendeu? E ela tava ganhando mais. Eu falei, meu Deus, como é que pode? E aí depois a gente foi ver que vibrador feminino foi o item mais vendido na pandemia durante uma certa época. Depois acho que brinquedo de criança passou porque as crianças em casa também, né? Aquela loucura. Mas tá com ela na hora que ela quiser. Sem pressão também. Eu aguento aí, espero. Não tem nenhum problema. Mas eu quero ter filho. Quero ter pelo menos dois. Que legal, mas vai ser o paizão. Vai ser o paizão. Pretendo, né, cara? Pretendo, vamos ver. Senhoras e senhores... Se eu for metade do Pai que sei, eu tô muito feliz, cara. Obrigado, irmão. Porque você é um cara show. Obrigado. Senhoras e senhores, Bruno Perini segue esse cara. Esse cara é fera. Não só pra ser um amigo meu, mas um cara muito do bem, disposto, que não mede esforços pra ajudar. Tem esse senso verdadeiro, porque o que você gera de conteúdo também... Tem muita gente que cobra por aquilo que você dá de graça, tá? Tem muita gente que cobra por aquilo que você dá de graça. Quantidade de conteúdo dele e altamente embasado. Então, obrigado pela presença aqui no podcast. Eu que agradeço. Sinta-se em casa. Eu me sinto mesmo. Qualquer coisa que tem cá, aqui você tem carta aberta. No mais, gente, até a próxima semana, até o próximo papo, fica com Deus e é isso aí. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau.